Música Meu nome é Gonçalo, eu assino meus livros como Gonçalo Júnior, escrevo razoavelmente, quer dizer, me dedico razoavelmente a pesquisar histórias em quadrinhos, embora também faça trabalhos na área de comunicação, imprensa, música, já tem alguns livros sobre música, mas a grande paixão que eu mais publiquei são quadrinhos. Na verdade eu sou da geração dos anos 80, eu era adolescente, eu vivi minha adolescência na década de 80 e havia um fenômeno chamado fanzine. A década de 80 acontece uma coisa interessante, tecnológica, que é o surgimento da máquina de Xerox, que reproduzia em grande quantidade, em velocidade máxima e permitia ampliação e redução de imagens. Hoje o que a gente faz com scanner, na época era impossível, mas essas máquinas permitiam, você tinha cinco variações de redução, então você reduzia os desenhos, você ampliava e aí você conseguia fazer fanzines com uma qualidade de impressão muito melhor, mais barato e virou uma febre, os fanzines de quadrinhos, os fanzines de rock, punk, eu acho que a música e o quadrinho nacional nos anos 80 foram redimensionados pelos fanzines, você comprava edições pelos fanzines, você comprava discos. E aí eu comecei a me interessar sobre o, digamos assim, a luta por um espaço do artista brasileiro, que eu comecei a fazer roteiros e tal, e eu percebi que aquilo ali tinha uma luta, uma história muito difícil, muito árdua, de dominação do mercado pelo quadrinho americano, aquele esquema de distribuição que barateava muito a produção americana e tornava quase que impossível para o artista brasileiro viver de quadrinhos. Ao mesmo tempo tinha uma cultura do leitor de só consumir material de faroeste e de heróis, heróis fantasiados, super-heróis, quer dizer, super-heróis mais antigos, Batman, super-homem e depois Homem-Aranha, Hulk, Capitão América e tal. E aí nessa coisa de... eu meio que passei a fazer fanzines militando pelo quadrinho nacional, né? Era um militante da causa. E nisso eu percebi que o caminho que os artistas encontraram a partir da década de 60 para conseguir sobreviver de quadrinhos era o mundo do quadrinho erótico. Primeiro a editora Edrel, depois a Grafipá, em Curitiba. A Edrel durou de 64 a 75 e a Grafipá de 75 a 85. Ou seja, as duas editoras pegaram todos os 21 anos da ditadura militar. Nessa de estudar a trajetória dessas duas editoras, eu fui estudar jornalismo, né? Jornalismo na Universidade Federal da Bahia. E lá eu escolhi como tema a censura dessas duas editoras. Então o meu trabalho de pesquisa nessa área erótica começa com o trabalho de conclusão de curso de jornalismo, em que eu trato de duas editoras que foram perseguidas, censuradas, os artistas foram torturados, espancados durante a ditadura. Essa história eu trato num livro chamado Maria Erótica e o Clamor do Sexo, que é um livro com bastante documentos, né? Que eu conto a partir de dois editores, né? No caso, Minami Casey, que foi da Edrel, e Cláudio Ceto, da Grafipá de Curitiba. A Edrel era feita por descendentes japoneses. Então a Edrel, eu acredito que tenha sido a primeira editora do Ocidente a explorar o mangá no quadrinho. E eram mangás mesmo, assim, de você ver aqueles desenhos com os olhos enormes. Inclusive eles lançaram um livro em 1971, A Técnica Universal das Histórias em Quadrinhos, que foi um livro feito com fernando e coma, em que ele mostrava, ele dava dicas de como desenhar, né? Um dos primeiros livros sobre o assunto. E tinha uma parte do livro que era, ele mostrava, ele dava muito exemplo de mangá original japonês nesse livro. E ao mesmo tempo eles trouxeram outros elementos, como a violência, o erotismo, aquela coisa do Japão medieval. Claudio Ceto, por exemplo, ele criou uma série em 1969 chamada O Samurai, que era no Japão feudal e que muita gente até hoje comete a injustiça histórica de dizer que ele copiou O Lobo Solitário. Na verdade, O Samurai surgiu dois anos antes da publicação do Samurai do Lobo Solitário no Japão. Então esse pioneirismo é do pessoal da Edrel. Na segunda fase do quadrinho erótico que eu trato no livro, você tem a Grafipá, que já é ali o início da abertura política. A Grafipá começa a publicar quadrinhos eróticos em 78 e em 1980 a ditadura libera o nu frontal, né? Aí é uma onda de erotismo no país, os filmes censurados voltam, são exibidos e tal. E aí você tem uma nova geração de artistas, comandado por Claudio Ceto, que foi o grande nome da Edrel no passado. Aí ele vai, por uma série de circunstâncias da vida, ele vai morar em Curitiba. Lá em Curitiba ele começa, ele sabe de uma editora que fazia revistas eróticas, propõe fazer quadrinho erótico e é nessa editora que ele destaca nomes como Rodival Matias, Mozart Couto, Watson Portela, Franco de Rosa, Gustavo Machado, Itamar Gonçalves e muitos outros artistas, né? Durante o trabalho que eu fiz na faculdade sobre quadrinhos eróticos, eu acabei pesquisando muito sobre Carlos Zéferi. Então esse material ficou na gaveta. No começo da década de 2000, conversando com o editor Carlos Mann, eu falei para ele que a gente podia fazer um livro sobre quadrinhos eróticos italianos, porque eu sempre achei que a imprensa, a mídia especializada, desdenhou muito do quadrinho italiano erótico, né? No caso, os principais, os expoentes. Milo Manara, Guido Crepax e Paolo Eleuteri Sertieri. Então eu lia as resenhas e lia os álbuns e eu percebi que aquilo eram obras, assim, muito bem elaboradas, com referências históricas. Manara e Crepax são arquitetos, então são artistas que sempre se preocuparam muito com os cenários, com a construção do vestuário e das próprias histórias. Druna, por exemplo, é uma obra que é uma chamada distopia, né? Que é uma visão negativa do futuro. Eu acho uma obra genial, é uma obra, diria, pós-moderna no sentido de você fazer uma espécie de antropofagia da ficção científica e criar uma personagem tão interessante quanto aquela, né? Então você vai encontrar elementos, principalmente do cinema e dos quadrinhos italianos, franceses, como Barbarella, em que você tem uma mulher de grande apelo sensual no mundo caótico, em que ela acaba simbolizando mais a vida do que qualquer coisa, né? Tudo que há de interessante no mundo. Ela é uma espécie de uma flor num deserto, digamos assim, um exemplo mais piegas. Então esses caras, você vai encontrar, por exemplo, os macacos, você vai encontrar Blade Runner, você vai encontrar Mad Max, várias séries de cinema, você vai encontrar nas histórias de Druna. No caso de Manara, você vai encontrar aquela, eu diria, aquela certa emancipação feminina que Valentina pregou nos anos 60, Barbarella. Ou seja, a mulher no controle, a coisa não chega nem ao nível da igualdade entre os sexos. A mulher está no controle, ela comanda os relacionamentos, ela é dona do próprio nariz. Então eu acho muito precipitado e muito preconceituoso quando você vê um discurso de certo modo feminista condenando esses quadrinhos. Eu acho que esses quadrinhos são de uma leitura mais atenta, ou mesmo de uma leitura, porque é muito comum você encontrar pessoas falando mal dos quadrinhos de Manara, de Crepax, de Serpier, sem nunca ter lido uma página. Simplesmente, ah, a exploração do corpo feminino, da nudez feminina, não é bem assim. Manara, ele é um feminista nato. Valentina, a mesma coisa. Valentina virou um exemplo de emancipação das mulheres, mesmo que em sonhos, né? Ela vivia aventuras e pagava as próprias contas. E você tem uma outra precursora disso tudo, que é Barbarella, né? Valentina de 1965, Barbarella de 1962. Se você considerar que somente sete anos antes foi publicado um estudo daquele casal Master e Johnson, dizendo assim, olha, as mulheres têm tesão, as mulheres têm prazer, as mulheres gozam. Aí você tem Barbarella que surge vivendo intensamente aventuras sexuais. Tem uma história de um robô que é programado para matar as pessoas de prazer. E ela destrói o robô. Ela chega a tal ponto que ela destrói o robô. Então eu falei assim, pô, vou dar uma lida nesse material. O único livro teórico que eu escrevi até hoje, né? Tentando mostrar o valor que tinham esses quadrinhos. E dessa experiência nasceu um livro chamado Tentação Italiana, que na época era um livro de capa dura, um álbum, tamanho tabloide. A gente vendeu mil exemplares em um mês. É um livro hoje bem raro. E deste livro eu tirei uma espécie de costela de Adão, né? Que foi a biografia que eu acabei escrevendo de Manara. Porque depois que eu fiz o livro, eu tive a oportunidade, se não me falha a memória, em 2010 ou 2011, de mediar um bate-papo de Nilo Manara na oficina cultural Oso de Andrade no Bom Retiro. Foi feita uma exposição de originais dele lá. E eu tive a honra de sentar na mesa com ele. A gente conversou bastante. E eu acabei anotando uma série de coisas nesse sentido que batiam muito com a leitura que eu tinha feito da obra dele, né? O Tentação Italiana é de 2004, se não me engano. E aí eu atualizei tudo até 2017, relia a obra de novo, busquei novas referências, informações biográficas. E acabei escrevendo uma biografia dele, que, infelizmente, eu acho que ela foi, por erro meu, ela foi mal editada, digamos assim. A capa é confusa, você não sabe que aquilo é uma biografia de Manara, né? Espero um dia consertar isso. Manara, ele acertou em 95%. Eu gosto de todas, né? Menos de uma historinha chamada Encontro Fatal, que eu acho que é um grande equívoco, um erro na obra dele, que é uma história em que um magiota, todos os dias, às 18 horas, estupra a esposa de um devedor como punição. Eu acho que aquilo não tem graça, aquilo é muito constrangedor, muito equivocado, digamos assim. Agora, ele fez coisas incríveis, porque ele tem a capacidade de perceber, de explorar as grandes fantasias humanas, né? Que é você ter controle da sexualidade, é você, por exemplo, se tornar invisível. Aquela coisa do voeirismo, né? Ele é o rei do voeir, assim, né? Nessa coisa dos quadrinhos. E o modo também como ele representa as mulheres, né? O perfume do invisível, que é a questão da invisibilidade, né? Que você pode entrar em qualquer lugar sem ser notado. E a questão do clique, né? Que é o voeirismo, que você aparentemente controla o outro, mas a mulher acaba superando isso e controla toda a situação. Depois do Tentação Italiana, eu criei para a ópera gráfica uma caixinha com sátiras feitas nos anos 30 e 40 de filmes e celebridades dos Estados Unidos, né? Eu consegui comprar, na época, pelo eBay, aproximadamente 300 livretinhos daqueles quadrinhos pornográficos. Chihuahua na Bible. É, os chamados Chihuahua nas Bibles. E a gente criou uma caixinha chamada Quadrinhos Sujos. Eram quatro livrinhos com 96 páginas cada, nove ou dez histórias, e um texto, um ensaio explicando a origem daqueles quadrinhos, a repercussão que eles tiveram, a censura e tal. Depois eu acabei criando uma outra caixinha, que foi o volume dois, para Peixe Grande, né? De Toninho Mendes. E tem uma terceira caixinha que a gente ainda não conseguiu fazer, com mais sátiras e mais textos explicativos. É um material extremamente pornográfico em todos os sentidos, mas é um material histórico dentro de um contexto muito importante da vida cultural americana, porque eles saíram na época da depressão, né? Em que os artistas passavam grandes dificuldades para sobreviver, e aí, no meio daquele desânimo, daquela confusão toda, os artistas começaram a vender aqueles livretinhos numa época de grande censura. Tinha acabado de surgir a Liga de Decência Moral, em Hollywood, acho que foi em 1936, e aí surgiu esses quadrinhos, né? Escancarando a vida sexual tanto de celebridades, jogadores de futebol, astros de Hollywood, como de desenhos animados, né? Tem uma série, por exemplo, de sete volumes, em que você tem histórias eróticas, pornôs de Branca de Nézia, com todos os anões, né? Um de cada vez. Então, conseguir juntar essas historinhas é uma coisa divertida e um documento histórico, digamos assim. Em 2017, o MASP fez uma exposição sobre a história da sexualidade no Brasil, coordenada por Lilian Schwartz, com pessoas de alta reputação no meio acadêmico, que resolveu... São pessoas que resolveram tratar desse tema de uma forma um pouco... Um pouco mais, digamos assim, científica, séria e responsável, né? E aí, Lilian me chamou para fazer um... Ceder o material de Carlos Zéfiro, que ela queria muito colocar na exposição. Desse convite, veio também o pedido de um texto sobre Zéfiro. Aí eu pensei, né? Poxa, eu coleciono o material de Zéfiro há tanto tempo, pesquiso há tanto tempo, tenho tantas edições. Acho que eu podia escrever uma biografia, porque o momento estava muito oportuno, né? A gente vive hoje um momento muito chato, muito moralista, muito politicamente correto. E Zéfiro era um cara que simbolizava muito a liberdade, a libertinagem, o sexo de uma forma prazerosa, digamos assim. E ele foi também um mestre, né? Na sua época, nos anos 50 e 60, no sentido de orientar sexualmente os leitores, já que a gente não tinha publicações especializadas nessa área. Só existiam revistas de piadas, com pin-ups, mas nada que você pudesse pegar o mínimo de orientação sexual. Então, ele fazia revistinhas em que o cara precisava conquistar a parceira, a mulher. A mulher tinha prazer, então o parceiro tinha que se preocupar com ela. E nessa, eu comecei a escrever o livro e acabei fazendo, né? E aí eu acho que eu consegui fazer um perfil de um personagem que é bem oportuno hoje, né? Um personagem que deveria até ser reeditado, esse material ia ser reaproveitado. Então, agora eu vou fazer o merchandising da Rica. Eu, durante o processo, eu descobri que desapareceram vários números da minha coleção, que foi publicada em 85, 86, pela Prez Editorial, né? Pela Editora Maciota. E aí eu encontrei, com preço em conta, né? Aqui. E eu acho que ainda tem alguma coisa no site. Eu acho que eu comprei quatro ou cinco. Foram 13 mais dois almanaques. Quase 20 revistas, né? Dessas eu comprei umas quatro ou cinco. E eu recomendo o pessoal comprar, porque eu acho que talvez seja a única coisa disponível de Zéfero hoje são essas edições, né? O erotismo, ele acabou também fazendo parte de um outro livro que eu fiz, chamado A Morte do Grilo, para a editora Peixe Grande, de Tony Mendes. É um livro pouco conhecido, pouco lido. ele não teve boa distribuição, em que eu conto como o quadrinho underground, o quadrinho marginal, o quadrinho erótico, chegou ao Brasil em 1971, nas páginas da revista O Grilo. O Grilo lançou no Brasil Robert Crumb, lançou Valentina, lançou Paulette de Volinsky. Volinsky, para quem não se lembra, foi aquele desenhista com mais de 80 anos de idade que foi morto, assassinado naquele atentado no Charlie Hebdo há alguns anos. Foi a Grilo que lançou também os personagens Charlie Brown, o Reizinho, tudo que havia de interessante na Europa, nos Estados Unidos, a Grilo lançou. Só que a Grilo, ela tinha uma pegada bem erótica, ela não tinha censura em relação à Valentina, a censura começou a implicar com as histórias de Robert Crumb, e a revista acabou proibida. Essa, a Grilo, ela foi feita pela mesma turma que lançou, que criou uma revista importantíssima no jornalismo brasileiro, que foi a realidade da editora Abril. Esse pessoal sai, monta uma cooperativa, por causa da censura, que já começava a atrapalhar. Eles montam a cooperativa, e aí eles lançam o jornal, o Bondinho, que era uma espécie de porta-voz da contracultura no Brasil. E tudo nessa pegada, assim, muito de sexo, drogas, rock'n'roll, movimento hippie. Foi o Bondinho que entrevistou Caetano e Gil quando eles voltaram do exílio em 1972. Foi o Grilo que anunciou Valentina, aquela coisa toda. Então, aí, em 1973, a ditadura proibiu o Grilo de circular. Por isso que eu coloquei a morte do Grilo. Esse mesmo pessoal criou um outro jornal, chamado Ex, que deveria ser Ex-Grilo, mas eles anunciam até, né? Vai ser Ex-Grilo, depois vira só o Ex. E foi o mesmo jornal que ele anunciou que o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado pela ditadura. Então, toda essa história maravilhosa dessa trupe de aventureiros dos quadrinhos, tem até uma curiosidade, né? Eles quase lançaram o primeiro número da Turma da Mônica. A revista chegou aí pra gráfica, inclusive, e acabou não dando certo. Então, essa louca aventura da época dos hippies, da contracultura, que eu conto nesse livro, né? Que é um dos meus, dos que eu fiz, é um dos meus preferidos. Eu tenho publicado nos últimos três anos, eu tenho autopublicado os meus livros, na editora Noir, que é uma editora de duas pessoas, né? Eu e André Hernandes. Então, a gente... Um bate-escanteio, o outro corre pra cabiciar, depois, enquanto um bate-escanteio, o outro corre pro gol, que pode ter um contra-ataque. A gente trabalha, sim, com a ajuda de Luth, né? A esposa de André, que também dá uma força. Lá eu tenho publicado, né? Publiquei a biografia de um argentino chamado José Luiz Salinas, publiquei a de Manara, publiquei um livro com o Shimamoto, né? Com roteiros meus, Até que a Morte Não Separe. E tem outros artistas brasileiros também que a gente publicou. E tenho publicado os livros de músicas também, né? Quem quiser conhecer, pode ir no www.editoranoir.com.br E no Facebook é Gonçalo Silva Júnior. Maravilha, muito obrigado, né? Maravilha, muito obrigado, né?